Chega mais esta notícia morre influencer aos 30 anos, pouco depois de desabafar sobre enxaquecas no hospital. Peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative o sino de notificação. A história da influencer britânica Gerrani Thomas é agonizante e com um final trágico. Mãe de dois filhos pequenos, ela faleceu aos 30 anos após documentar luta no hospital e admitir que estava com medo em meio ao descaso médico. Gerrani faleceu apenas dois dias depois de publicar um desabafo sobre sua situação de saúde enquanto estava no hospital. Em suas redes sociais, que somavam quase 100 mil seguidores, a jovem mãe publicava vlogs sobre almoços com seus dois filhos, de um em três anos, dicas de comidas e truques de limpeza e compras. Desde o começo do mês, no entanto, seus posts documentaram quase que exclusivamente internações no hospital e sofrimento com dores e enxaquecas. Em 15 de março, dias antes de sua morte, ela postou um vídeo para compartilhar uma atualização sobre seu estado de saúde. A postagem veio semanas depois que ela revelou que foi diagnosticada com neurite óptica. Esta patologia ocorre quando o inchaço danifica o nervo óptico no olho e atrapalha a captação de informações pelo cérebro. Que ela descanse em paz. Deixe o like e se inscreva no canal. Que Deus abençoe a todos. Te vejo no próximo vídeo.